Boa tarde, tio Chico. Como a gente me mandou na mensagem? Meu nome é Felipe, eu tenho 20 anos. Acompanho o canal do senhor. Acredito que faz mais de um ano já. Sou super fã do canal. E do seu trabalho. E eu gostaria de passar um pouco sobre um relato da minha vida e sobre um desejo de moto que eu quero comprar. Tá, vamos lá. Eu falei, eu tenho 20 anos. Atualmente eu tenho uma CBX Twister, né? 250 em 2008. Boa. E estou de olho na Dominar 400, né? Eu atualmente tenho meu próprio negócio. Eu moro sozinho, faço minha faculdade. Tinha um carro. Tinha um Corsa e vendi porque não era da minha necessidade. A moto era o que sempre me atendeu. E quero fazer um upgrade porque a minha Twister já tá ficando cansadinha já. Eu tenho ela faz uns dois anos. E queria saber um pouco da... da opinião do senhor sobre o assunto. Não... Não gosto da modalidade de financiamento. não é o que me atrai hoje. Pelo contrário, eu tenho dinheiro do Dominar 400 hoje. Ainda com a venda da Twister seria um dinheiro a mais, mas meu modelo de negócio seria comprar a moto no cartão de crédito. o financiamento é muito menor. O valor dos juros é muito menor. E mais vale o dinheiro comigo ali rendendo no Intra e no Nubank do que na mão do que ele do pessoal, né? Ele tá garoto. Quer saber um pouco da opinião do senhor sobre o assunto e queria agradecer novamente por citar meu áudio, pelo grande trabalho que o senhor vem fazendo, principalmente incentivando a molecada da minha idade. Isso aí. Porque eu fiz uma cagada de comprar uma moto velha. Minha Twister é uma moto velha, eu passei muito perrengue com ela. Só quero fazer um upgrade hoje porque ela tá me dando mais perrengue. E eu gosto de viajar com a moto. Eu sempre tô andando no trânsito, já tenho experiência. Não tô me colocando como dono da verdade, ainda mais pela minha idade. Mas é isso que eu tenho pra dizer, tio Chico. Obrigado. Rapaz, olha só. 20 anos de idade. Olha você aí, ó. Você que é velho. Chupa. Tá aí, ó. Chupa. Olha aí, ó. O Felipe aí, ó. O Felipe tá fazendo a gente aprender, ó. Com 20 anos de idade. Tem o negócio dele, tem o dinheiro dele. Olha só. É jovem. Juventude do Brasil aí, se espelha no Felipe. Tá vendo? O Felipe aí, consciente. Felipe, um beijo. Você tem uma moto muito legal. Já tive uma, 2006, né, dessa. Mas realmente é uma moto que já teve o seu momento, né? E é moto velha. Que legal ouvir seu áudio, Felipe Galvão. Muito bom. Um cheiro pra você. E um beijo a todos os jovens e empreendedores. Todos os jovens e empreendedores. Todos, né? Como você. Tem muito garoto aí da sua idade que é inteligente, que tem seu próprio negócio. Inclusive, tem inscritos aqui. Eu tenho um inscrito que ele tem sua idade e ele já tem o negócio dele com um carrinho de salgados, entendeu? Ele fez um carrinho de salgados. Ao invés de comprar uma moto, ele já trabalhava isso com a família dele. Então, ele fez o carrinho dele, dele mesmo, de salgados, e tá fazendo o negócio dele sendo empreendedor. Assim como você, Felipe. Isso só me enche de orgulho quando eu vejo jovens como você vindo pra cá e mostrando que dá pra ser empreendedor ou mesmo que seja CLT, mesmo que seja funcionário, mas tendo dinheiro na mão, guardando dinheiro, fazendo o planejamento. Galera, não importa se é empreendedor ou não. Não precisa ser empreendedor pra ser inteligente ou não. Pode ser CLT, você pode ser funcionário, mas contanto que você tenha o pensamento de guardar dinheiro, de não se endividar, de fazer a compra certa. Então, Felipe, lhe saúdo, tá? Não tô saudando a mandioca, mas lhe saúdo, Felipe. E um beijo, um cheiro pra você. Que orgulho, cara, lhe ouvir. Eu vou te dizer uma coisa, Felipe. Vou dar minha opinião de pai, tá? Tenho idade pra ser seu pai. Não cumpra a Dominar 400. Você é de São Paulo, capital. Me dói muito te dizer isso porque é a moto perfeita pra você. Seria uma moto muito legal. Você ia se divertir horrores. Você ia se dar bem. A moto é legal. A moto é divertida. Tem 40 cavalos. Você ia ficar bonitão na moto. A moto é legal, divertida. Mas, como pai, como pai, um tio seu, né? Ou podia ser seu pai. Eu lhe digo, não compra, não. Não compra essa moto, não. Sabe, Felipe? Ela tá muito perigosa aí. E aí me aperta o coração ele falar, compra, Felipe. E aí você sofreu alguma coisa e eu não quero isso. É mais pela questão da segurança aí em São Paulo. Não vale a pena. Não vale a pena. Ouve o tio, tá? Ouve seu tio aqui. Não compra a Dominar 400. Tá muito perigoso. Não arrisque. Tá? É só por isso. Gosto da moto. É legal. Mas agora, nesse momento, não tá legal comprar a Dominar. E não vai passar, não. Ah, tio, então ano que vem melhora? Não, não vai melhorar. Vai demorar um pouco pra melhorar. Um pouco que eu digo, alguns anos. Tá? Então, não. Ouve o tio, não compra. Compra outra moto, uma moto menos visada. E aí eu não sei qual que você tá em vista. Tá? Tem NH300, tem Apache RTR200, FZ25, que é uma moto visada em São Paulo, mas nem tanto. A Dominar 400 está muito chamativa no momento. Tá? Não faz isso, não. Tá? Se você ainda não tem uma moto em mente, espera um pouquinho. Não compra nada agora. Fica com sua moto ainda um pouquinho mais. e aí me diz o que você tem em mente aí de motos. Só que você tem que pensar, Filipe, em motos que você não corra risco. Porque depende de onde você mora também, a região. E eu não quero você se colocando em risco. E eu estou dizendo isso não só pro Filipe, que é jovem, pra todos os jovens do Brasil, como pai, que podia ser pai de cada um de vocês, meninos e meninas. Eu tenho idade pra ser pai de vocês. E pros mais velhos, que eu posso ser um irmão. Pros meio velhos, aí eu posso ser um tio. Então, ouçam. Pessoal que mora na região metropolitana de São Paulo, pessoal de São Paulo, não compre essas motos mais visadas, não. Não vale a pena. Não é pela moto. A moto é boa. Eu recomendo. Mas na situação hoje de São Paulo, de segurança, não vale a pena. É uma pena falar isso. Mas, quando eu ouço um jovem falando isso pra mim, meu coração aperta. Então, não indico, não. O meu papel aqui não é o viés de confirmação. Dizer assim, pô, legal, vai lá. E aí eu não ligo. Eu não consigo. Não porque eu quero ser bonzinho, porque eu odeio ser bonzinho. Eu odeio gente boazinha. Os bonzinhos, eles são idiotas. Sabe aquele cara bonzinho demais? Ele é imbecil. É o idiota. Pode ver. Qualquer cara que é muito bonzinho, eu não sou bonzinho. Eu preferi pro inferno do que ser bonzinho e ir pra qualquer outro lugar legal. Então, eu sou o cara ruim mesmo. Então, eu tô dizendo pra vocês, com todo amor, sendo o tio ruim que eu sou, compra não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Querida Criança